Oi, e se eu te falar que a Disney iria fazer um filme sobre Brumadinho, com esse pôster aqui ou esse daqui? Olhando de relance até parece real, parece bem de verdade pra ser honesto. Só que isso foi feito por Iá, assim como diversas outras imagens que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Você deve ter visto recentemente algum meme sobre isso, um pôster do filme da Disney sobre algo muito cabuloso. E mesmo que isso tenha sido feito por Iá, a ideia da Disney fazer algo assim e retratado dessa forma é morbidamente engraçado. Você nunca vai ver uma animação sobre soltizano. Ricardo Chagas iria chorar sangue se isso fosse lançado. E vendo algumas dessas imagens, eu fui atrás pra tentar entender como é que elas são feitas. E eu acabei descobrindo. Acabei fazendo algumas, tendo de base alguns acontecimentos que a gente teve no mundo real. Uma reimaginação de como seria alguns desses acontecimentos, só que como se fosse filme da Disney. Algumas dessas imagens não fui eu que fiz. Elas já estão rolando por aí como se fosse um meme. Eu só fiz algumas e comprei outras. Pensa que legal seria um filme de animação do Haluka com esse pôster aqui. Eu vou avisar que esse vídeo não é pra ser levado a sério. Não seja um jovenzinho do Twitter. Tudo aqui são memes ácidos de caráter e humor duvidosos. Pra quem é chegado no humor negro. Se você não curte isso, você pode dropar do vídeo agora mesmo. E bem, antes eu preciso explicar. Como que essas imagens são feitas. Sim, você também pode fazer elas. Todas elas são feitas pela inteligência artificial do criador de imagens do Microsoft Bing. Da plataforma DAWI 3. Nele você entra, você cria a conta da Microsoft. E aí você descreve pro gerador de imagem como que você quer que realmente seja feito. Por exemplo, pôster de uma animação de um filme da Disney com uma mulher de cabelo curto e vermelho sentada na frente do computador, com um sorriso do mal, dentro do seu quarto, em uma noite chuvosa. O nome do filme é Haluka. E colocando pra gerar, essas imagens são criadas. E pra ser bem sincero, a qualidade do que é gerado simplesmente me assusta, porque realmente parece um pôster de um filme. É claro que você pode gerar como se você quisesse várias outras imagens. Mas é que eu tô fazendo como se fosse filme da Disney. O que pelo menos na minha opinião deixa tudo mais bizarro. A primeira imagem até que ok. A segunda eu vejo claramente o Haluka desse jeito aí no PC manipulando as causas. E a terceira mais ainda, o Haluka fingindo de santo na frente com a real personalidade que ele tem atrás dele. O interessante é que se você coloca pra gerar de novo, outras imagens são criadas, conforme a descrição que você deu. Gerando outras imagens diferentes, mas com o mesmo comando. E bem, como a gente tá falando de internet, sempre vai ter o pessoal que vai muito. Mas muito mais além. Tem essa do caso do George Floyd que eu acho que por todo mundo tá sorrindo me deixa sem palavras. Ainda mais com um policial ali no fundo, todo felizão. E ainda não sei o porquê colocaram o Dwayne Johnson e o Ben Stiller ali no canto. Caramba, isso parece muito real. São dois bebês gêmeos em cima de um avião com as torres gêmeas atrás deles. Com dois aviões em cima ainda. Minha nossa, o pessoal lá atrás dele tá feliz? O cara lá atrás tá com uma calça de prédio. Só que quando você presta atenção, você percebe que isso é feito por Iá. Porque o rosto das pessoas tão derretendo ali no fundo. E parece que elas tão ovacionando os a bigode como se ele fosse o salvador dessa galera. Duas garotas, um copo. Hiroshima. E caramba, se eu não fosse o pisar ali, eu não diria que isso é feito por Iá. Life of Mia. Front of my salad. Eu não aconselho que vocês procurem isso. Raulzito. E caramba, é incrível como isso ficou idêntico a ele. Carlinhos, com muitos homens à sua volta e alguns cavalos ali em cima pra que ele possa bater aquele recorde mundial. Last Race. E por que junto do Ayrton Senna tá a versão beta do Sully e a versão Shopee da Elsa? Planes. Mais uma representação do 11 de setembro. Mas esse daqui com mais aviões em volta. E com bem mais fumaça. Duas artes daquele caso do segurança e o cachorro do Carrefour. Três artes do caso Nardone, mas com uma criança utilizando um paraquedas. Três artes daquele caso Lazaro, serial killer, que se escondeu no mato e demorou dias pra ser pego. Sendo essa primeira, que o cara tá escondido no mato, a melhor pra mim, porque realmente parece que ele tá se escondendo de algo, parece que ele tá com medo de ser pego. Não tem como você não olhar pra isso e não tentar ver uma espécie de sentimento no olhar dele. Bem, eu me recuso a rir disso. Até pros meus padrões, isso é chegar bem perto do limite. E olha que o meu limite é muito alto. Eu tenho quase certeza que essa daqui foi postada no Twitter e apagada um tempo depois, porque os funkeiros estavam ameaçando o dono da página que tava compartilhando ela. E sim, esse é o MC Kevin. Mas calma, toma três imagens do rico bilionário do caso do Submarino, pra equilibrar a balança do cancelômetro social. Isso é uma mistura de carros com carandiru, três artes do caso Richthofen, com destaque pra imagem do meio, pela riqueza em detalhes. Três artes pro cara que mais ama a comunidade de opinião, essa daqui fui eu que fiz, e a cereja do bolo que são pôsteres de um filme do Haluka. Eu tenho que dizer que pra uma inteligência artificial, isso tá muito surpreendente. Eu não sei se com isso o trabalho do pessoal que faz esse tipo de arte vai ficar ameaçado. E é inegável que muitas dessas artes podem sim servir de base pra algo que seja um pouco mais elaborado, que teria que ser feito por uma mão e uma mente humana. Se bem que eu me limitei apenas a ficar com um pôster de um filme da Disney. E talvez não vai demorar muito pra que animações curtas também sejam feitas por IA. Porque áudio e imagem já tá num nível terrivelmente assustador de realismo. Em inglês, que eu nem sei se vai dar certo, nem se vai dar retorno. Então assim, pra mim, como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. Em inglês, que eu nem sei se vai funcionar, se vai me dar um retorno como esse, como um produtor independente, eu não posso pagar essa quantidade pra ter um dubbing com a qualidade que eu queria ter. Agora, aí do nada, me vem uma ferramenta, e o Mano do Mundo já tem isso funcionando no canal dele. Sério, assistam o vídeo da moeda dele, vocês vão ver que tem... Então, eu vi há uns três meses atrás, tava uma merda. Aí eu vi ontem, e parece que tá muito melhor. E essa é a questão. O ritmo de melhoramento é exponencial. Então, tá muito bom agora, daqui a um ano, não vai tá duas vezes melhor. Vai tá mil vezes melhor. Toda a construção de cada uma dessas imagens, você sente que tem um mundo ali, além das demarcações. É como se realmente achássemos que fosse um filme disso tudo. O que faz chamar mais atenção é o fato de que hoje em dia as animações estão um pé no saco. É tanta coisa ruim, empurrada ou ela abaixo, que um meme sobre um filme de Brumadinho me faz rir. Não pelo caso em si, e sim pelos lixos de animações que vêm sendo produzidos atualmente. É como se algo assim fosse uma crítica pra aquele pessoal que decide qual é o lixo da vez que vai ser animado. Mais uma animação com lições familiares que já foi abordado pelo menos umas 900 vezes. E caso você goste de trabalhar com a internet, ou goste de ficar só vendo um meme por aí, ignorar a existência desse tipo de ferramenta é ficar pra trás. O que vai fazer com que o artista se mantenha atualizado sobre o que tá rolando pra agregar no trabalho dele. E eu posso estar enganado, mas eu acho muito pouco provável que o trabalho de um animador ou um trabalho de um desenhista fique completamente obsoleto, ou quase impossível que ele seja substituídos por completo. Eu vejo isso mais como algo positivo, já que o desenhista não teria que criar uma imagem do zero. Ele pode usar uma base gerada por um IA pra que ele desenvolva o trabalho dele a partir do que foi gerado inicialmente. O que facilita o trabalho, além de poupar muito tempo. E só alguém que trabalha com isso poderia me tirar essa dúvida, se esse tipo de coisa realmente representa algum tipo de perigo. A menos que isso evolua a um ponto semelhante da Skynet, ou se não dos agentes da Matrix. Por outro lado, eu que não entendo nada de desenho, achei divertido brincar com isso que é uma imagem dessa com uma facilidade absurda. Mas eu acho que sim, o cara que dá o comando pra uma máquina fazer uma arte, não é um artista. Mas o cara que é um artista de verdade, precisa reconhecer o tamanho e o poder dessa coisa. Tomando ela como se fosse um ponto de partida pra que ele possa criar algo novo. Porque é assim que uma arte ou um desenho é feito. Porque você pega tudo que você já aprendeu ou que você já viu, coisas que você gosta, coisas que você não gosta, as suas inspirações, pra que você possa criar algo novo. Se você tenta desenhar um dragão ou qualquer outra coisa, a sua mente vai estar repleta de imagens de coisas que você quer desenhar, pra que aí sim você possa criar algo do zero. Só que se você for um cara metido espertinho, que só usa coisa pronta, aí você tá lascado. Porque se você precisar criar algo do zero, ou fazer uma alteração na arte, como que você vai se virar? Entende como aprender e você saber fazer algo indispensável? E mesmo que exista um gerador de imagem, isso não torna o malandro mais esperto. Se inscreve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho